Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos bem interessantes mesmo a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar o novo controle de PS4 ou de Xbox, com certeza uma ótima opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS você ganha desconto na compra do seu produto Confira lá, tenho certeza que você não vai se arrepender, afinal no site deles tem alguns controles muito lindos de verdade Mas enfim manos, para começar esse vídeo, eu quero falar da atualização que teve hoje de manhã Tipo assim, como falei no vídeo de ontem, a próxima atualização importante do jogo na queda versão 11.50 vai ser somente na próxima semana Mas hoje teve sim uma atualização pequena somente para correções de bugs no Battle Royale e novidades no Salve o Mundo Mas eu vou tá mentindo se eu falar que não teve nenhuma novidade no Battle Royale Porque tiveram sim exatamente duas novidades Uma delas é uma nova dança encontrada dentro dos arquivos, uma dança rara chamada Freemix Que no caso, é essa dança aí Sinceramente eu achei essa dança bem zoadinha, tá ligado? Me lembrou bastante, não sei porque Alvin e os esquilos, essa voz né, bem fininha Mas enfim, se você gostou dessa dança Possivelmente ela vai ser lançada muito em breve na loja E a outra novidade é de um novo estilo para as skins de futebol americano Todo mundo tá ligado que no total tem oito jogadores de futebol americano Quatro homens e quatro mulheres E hoje todos os personagens receberam um novo estilo que no caso é do Super Bowl E se você não sabe o Super Bowl vai ser agora nesse domingo no dia 2 de fevereiro E como eu já tinha comentado no canal não faz muito tempo E agora né, com o lançamento desse novo estilo para as skins Tá muito claro que as skins de futebol americano vão voltar na loja já nos próximos dias Então se você gosta das skins, já vai preparando seus ebugs aí na conta Lembrando que cada skin custa 1500 ebugs Já que são skins épicas E se você quiser comprar as skins me apoiando Eu vou ficar muito feliz, de verdade mesmo Se você quiser colocar meu nick BKS Vagabes Na opção apoia o criador da loja de itens, ok? E olhem só, só para encerrar agora o assunto aqui da atualização de hoje Eu quero falar dos bugs corrigidos Olhem só o que eles comentaram lá no Twitter Lançamos um patch de manutenção para todas as plataformas Ele tem como objetivo arrumar alguns problemas conhecidos Com ele nós arrumamos as tirolesas um pouco antes do que o planejado Então hoje as tirolesas foram corrigidas Tivemos outras correções também O conjunto direto pro gol agora aparece corretamente Então né, quando aparecer aquele número gigante na skin de futebol na frente agora Sumiu, tá ligado? Felizmente era apenas um bug O erro de não poder editar quando se olha para baixo foi resolvido E partículas e sinais, né, beacons do criativo Já são customizáveis e interativos novamente, ok? E apesar deles terem corrigido alguns bugs nessa atualização Outros bugs chegaram no jogo para variar, né? Sempre chegam novos bugs E dessa vez, muita gente está comentando sobre bugs De aumento do tamanho nos mini escudos Olhem só, por exemplo, essa imagem publicada no Reddit Pelo usuário chamado XTR2S Ele mostra, né, que durante sua partida Ele pegou o mini escudo Só que o mini escudo não estava nem um pouco mini Estava de fato gigantesco Esse bug já aconteceu antigamente com Slurpee, se eu não me engano E agora voltou a acontecer, né O tamanho dos escudos está muito grande De vez em quando, é claro, não acontece sempre Então se você perceber que seu escudo está muito grande É claro, se trata apenas de um bug Espero que em breve ele seja corrigido Afinal, toda semana em atualização Bugs novos chegam no jogo, não é mesmo? Mudando agora um pouco de assunto, manos Eu quero comentar sobre um torneio que vai acontecer nesse final de semana E quem participar consegue dois itens gratuitos Incluindo uma skin 100% grátis na conta Exatamente Se você não sabe, agora nesse final de semana Sábado e domingo, dia 1 e dia 2 de fevereiro Vai estar acontecendo o torneio de Fortnite aberto lá na Austrália E tipo assim, de acordo com algumas notícias Quem conseguir certa pontuação nesse torneio Vai conseguir dois itens gratuitos na conta A skin rara chamada Complex E a picareta épica chamada Street Shine Só que um detalhe Esses dois itens até hoje nem foram lançados na loja Então vão ser duas recompensas do torneio Mas eles podem ser lançados no futuro também Pra você poder comprar na conta por V-Bucks Aí caso você quiser Aí você me pergunta Vagabes, como que participa do torneio? Então, por enquanto A gente não sabe se o torneio vai ser aberto ao público Ou se vai ser exclusivo para os Pro Players Porque, tipo assim Tem muitos Pro Players gringos e também brasileiros Que estão viajando para a Austrália Somente pra participar desse torneio Então, por enquanto, não temos a confirmação Se o torneio vai ser aberto a todo mundo participar Ou se vai ser exclusivo para Pro Players Tá ligado? Só que, tipo assim Vocês lembram que há um tempo atrás Teve um torneio lá no Japão Do Nintendo Switch Que quem conseguisse uma certa pontuação no torneio Conseguia de graça essa skin na conta? Então Pelo jeito a mesma coisa vai ser nesse torneio Desse final de semana Pra você conseguir os itens gratuitos Você tem que ter uma certa pontuação no torneio Ou seja Ter um desempenho certamente bom Tá ligado? Mas como eu disse Por enquanto a gente não sabe Se o torneio vai ser exclusivo aos Pro Players Ou aberto ao público também É claro, se tiver outra informação sobre isso Eu vou trazer aqui no canal para vocês E se o evento, né Se o torneio, no caso For aberto ao público Vocês tem que ter noção Que vocês vão ter que jogar Com 200 de ping pra mais Porque vai ser lá na Austrália O torneio, tá ligado? Mesmo assim Se você conseguir uma pontuação boa É claro Você consegue os itens gratuitos Mas como eu disse Nada 100% Conformado por enquanto Outras informações Eu trago no canal Assim que possível E manos Um assunto que eu acho bem legal Falar com vocês também É de uma notícia muito bacana Que um Pro Player de Fortnite Bem conhecido até Gastou boa parte da grana Que ele recebeu Na jogando campeonatos de Fortnite Pagando empréstimo estudantil Da sua mãe Tipo assim Todo mundo já sabe Que jogar Fortnite competitivamente Dá muito dinheiro Se você tem um desempenho Muito bom nos campeonatos Já que os torneios de Fortnite De fato Dão muito dinheiro, né E tem um Pro Player Bem conhecido na comunidade até O chamado Ghost Aiden E recentemente Com o dinheiro que ele recebeu Jogando campeonatos Ele pagou os empréstimos Estudantis da sua mãe Olhem só que notícia Bem bacana Diz o seguinte O jogador profissional E streamer de Fortnite Aiden Conrad O famoso Ghost Aiden Acumulou mais de 125 mil dólares Competindo pela equipe Ghost Gaming Mas ao invés de gastar essa grana Com luxos Decidiu pagar os empréstimos Estudantis da mãe Nos Estados Unidos Um empréstimo para completar O ensino universitário Chega muitas vezes A valores astronômicos E acaba se tornando um empréstimo Para a vida que muitos norte-americanos Têm dificuldade em pagar De acordo com o Polygon Não foi divulgado o valor da dívida Da sua mãe Mas o jovem fez um vídeo E ficou emocionado Com o desfecho da história Tipo assim O Ghost Aiden Estava em live Quando ele ligou para sua mãe E contou que ele pagou A dívida dos estudos dela E ele disse para ela O seguinte Não fui eu Foram todas as pessoas Me vendo agora Na transmissão Eles é que tornaram Isso possível Então manos Ele agradeceu a todo mundo Que assistiu ele também Para tornar esse sonho possível De pagar os empréstimos Dos estudos da sua mãe Tá ligado E eu achei um negócio Muito legal Porque manos Não foi divulgado o valor da dívida Mas com certeza É uma dívida bem alta Tá ligado Porque como diz na matéria Lá nos Estados Unidos O empréstimo Para completar o ensino universitário É de fato Um valor muito alto Então parabéns ao Ghost De uma atitude muito nobre mesmo Pagar os estudos da mãe Com o dinheiro que ele recebeu Do Fortnite Então é para ver Como que de fato O Fortnite pode mudar vidas De muitas pessoas Achei uma notícia Bem bacana mesmo Para trazer um vídeo Aqui para vocês E lembrando gurizada Que amanhã de manhã Vai ser liberado Os desafios da prorrogação Da skin da Shiki Que possivelmente Vai ser a última skin do passe A receber um novo estilo Na prorrogação Tá ligado Então amanhã de manhã E esses desafios Que já foram vazados Vão ser lançados Então se você tiver Alguma dificuldade em resolver Passe aqui no canal Porque amanhã Vou estar postando um vídeo Dando dicas a vocês Para completar E esses desafios aqui Beleza E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei no vídeo de hoje É sobre as novidades Do Sável Mundo Na atualização de hoje Como eu falei no começo do vídeo Hoje de manhã Teve uma pequena atualização No Battle Royale Somente basicamente Para correções de bugs Mas no Sável Mundo Teve algumas novidades E eu vou falar algumas delas Aqui agora para vocês Olhem só Desafio Freonite Geada Final Prepare-se para o desafio Semanal final Do Freonite A Geada Final E esse desafio Combina mecânicas Do desafio Território Gelado Feliz Onda Nova Super Arquecido E além de tudo Rechacha a geada Para desbloquear o arco Com válvula termiônica E também arco Com válvula termiônica É eletrizante Golpeia as carcaças Com essa arma mortífera Para ricochetear A eletricidade Entre seus inimigos Dispara uma flecha Com queda ao longo do tempo Dano ao alcance E velocidade Aumentam ao carregar Sara Especialista em carinho Corra para o abraço Benefício padrão Rabo do dragão Talho do dragão Deixam rastro energizado Causando 18 de dano De energia base Por segundo E benefício de comandante Rabo do dragão Mais Talho do dragão Deixam rastro energizado Causando 45 de dano De energia base Por segundo E desacelerando inimigos Em 30% Por 3 segundos Disponível na loja De evento A partir do dia 31 de janeiro Às 9 horas da noite No horário de Brasília Então se você gosta bastante Do modo sabe o mundo Tem algumas novidades Que chegaram hoje no jogo Na atualização Logo de manhã Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha Desse campeonato Que vai acontecer Nesse final de semana Como eu disse Não se sabe Se vai ser aberto A público ou não Para você Se você gosta De competir em torneios Para já ficar treinando Quem sabe Você consegue uma pontuação Bem bacana no torneio E consiga dois itens Gratuitos na conta E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande para um amigo seu Que adora saber das notícias E novidades E que também gosta muito Das skins de jogador De futebol americano Para ele ficar ligado Que as skins Vão voltar na loja Muito, muito em breve mesmo Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui